Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre métodos de estudo. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês qual o meu método de estudo preferido, como ele funciona, por que ele é tão bom assim e também vou te ajudar a entender qual o melhor método para ti, porque eu sei que tem muita gente que fica perdido sobre isso. Inclusive muita gente me pergunta lá no Instagram como fazer para lembrar o que estudou, então nesse vídeo eu vou te ajudar com isso. Se tu já gostou do tema do vídeo já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui. E é isso aí. A primeira coisa que eu vou falar com vocês, eu conversei com uma seguidora ainda essa semana, que é uma coisa que parece óbvia, mas eu sei que não é óbvia para todo mundo, então vale a pena falar aqui. Que é o seguinte, às vezes tu te apega muito ao método de estudo ou tu pensa que aquele é o único método que funciona e tu simplesmente risca da tua mente qualquer outro método. Só que às vezes a gente precisa variar, porque nem sempre um método que funciona em alguma matéria, que funciona, sei lá, para algum conteúdo específico vai funcionar para todos. E às vezes tu precisa sair da tua zona de conforto para conseguir ter resultados. E o que eu conversei com essa seguidora? Ela usava um método e ela usava ele sempre, então ela já estava acostumada com esse método. E o que aconteceu? Ela me mandou mensagem falando que tinha tirado uma nota muito ruim e que eu não sabia como isso tinha acontecido porque ela tinha estudado muito e ela estava totalmente perdida. E aí eu contei para ela uma coisa que me ajudou quando isso aconteceu comigo. Porque eu já passei por isso de achar que um método funcionava para tudo e que eu nunca precisava mudar. Só que eu precisei sair da minha zona de conforto e buscar outros métodos de estudo para eu conseguir ter resultados. E foi isso que eu falei para ela. Eu falei para ela testar outros métodos. Inclusive estou esperando ela me contar como foi na outra prova dela para ver se deu certo isso, mas eu tenho certeza que vai funcionar dessa vez. Porque às vezes a gente precisa variar, precisa ver o que pode trazer resultado para a gente. E normalmente a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E agora eu vou explicar para vocês como que tu faz isso, como que tu descobre qual é o método que vai ser útil para ti. É só testando. Então testa vários métodos, combina alguns métodos, sei lá, cria um método que funcione para ti. E tu só vai saber isso se tu testar e ver qual vai ser o resultado dele, para ver se vai funcionar, para ver se não vai funcionar. Então, por exemplo, se tu está acostumado a fazer resumos, experimenta fazer um mapa mental, experimenta estudar por questões, assistir videoaulas. Às vezes combina todos esses métodos no teu estudo, principalmente as questões, que é o que mais traz resultado. Então vale muito a pena. Eu sei que demora mais, é cansativo, é chato. Mas, gente, questões é o que mais traz resultados. Então combina métodos, sei lá, faz uma parede de post-it, faz o que vier na tua cabeça que tu acha que vai dar certo. Porque assim, conforme tu for testando vários métodos, tu vai ver alguns que tu não esperava que iam te dar resultados, que dão resultado, alguns que tu achava que tu não ia conseguir estudar com ele, tu super te identifica. Então vai fazendo trocas, assim, vai vendo qual que funciona, qual que não funciona, qual que é melhor em qual momento. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu não gosto do método Pomodoro, eu já usei, mas eu comecei a perceber que ele tava sendo mais prejudicial pro meu estudo do que tava ajudando. Então, o que que acontecia comigo? Quando eu colocava o método Pomodoro, ao invés de eu ficar aquele tempo ali com foco total, eu ficava ansiosa. Começava a me dar ansiedade, eu sabia que aquele tempo tava passando. E parecia que eu travava, eu não conseguia fazer as coisas. Então, pra mim, não era o método que funcionava, mas tem gente que gosta muito. Então vai de pessoa pra pessoa, depende muito. Então, mesmo que alguém diga, ah, isso não funciona pra mim, isso não dá certo, pode ser que não dê certo pra aquela pessoa, assim como o método Pomodoro não deu certo pra mim. Mas pode ser que contigo funcione. Então faça testes, é isso que eu falo pra vocês. Façam testes pra descobrir qual que é o melhor método de estudo pra vocês, pra vocês verem qual que é o método que vai realmente trazer resultados. Porque é isso que a gente busca com o estudo. A gente quer um método que a gente estude menos tempo e tenha mais resultados. A gente quer ter um estudo produtivo. A gente não quer ficar horas a fio estudando e não conseguir aprender nada. Então, ter um bom método de estudo é fundamental pra tu conseguir lembrar o que tu estudou depois. E agora eu vou explicar pra vocês como funciona o meu método de estudo, que é o mais básico possível. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, que consiste em três partes, que é uma combinação de métodos. A primeira coisa é revisão. Como que eu faço isso? Eu faço isso principalmente com as matérias mais difíceis da faculdade. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de Direito. Então, Direito Civil, Direito Penal, que são matérias um pouco mais difíceis, eu faço isso. Mas eu tenho muitas matérias na faculdade, então eu não consigo fazer isso com todas, mas eu faço com as matérias principais e as mais difíceis, que são revisões. Então, ou eu faço resumos, ou eu faço algum mapa mental, ou eu faço algum resumo digital, eu gosto de fazer resumo digital, até pra eu poder disponibilizar pra vocês depois. É uma forma de eu estar revisando aquele conteúdo, sabe? Que eu gosto muito de revisar escrevendo. Então, às vezes, pra eu não ter que fazer um milhão de anotações, ou eu faço uma revisão com leitura ativa, ou eu refaço o resumo, como eu falei, no digital, ou, enfim, alguma coisa nesse estilo, sabe? Pra eu estar revendo aquela matéria depois da aula. Mas tem várias opções de revisão, tu pode fazer revisão com flashcards, tu pode pedir pra alguém ler os flashcards, você fazer as perguntas e tu ir respondendo. Esse é um método de estudo muito eficiente, tu pode fazer questões, enfim, tem muitas e muitas e muitas opções. O segundo passo do meu método de estudos preferido é fazer questões, e isso é de algum tempo pra cá, viu? Eu odiava fazer questões antes, gente, eu detestava fazer questões, porque eu não tenho muita paciência. Então, pra mim, era uma coisa, assim, que levava muito tempo, e eu ficava muito frustrada, sabe, por causa disso, porque era uma coisa cansativa, demorava muito, então eu odiava fazer questões. Mas, de uns tempos pra cá, eu comecei a fazer questões pra estudar pras provas da faculdade, e eu vi que isso tava me ajudando muito, porque fazendo questões a gente consegue ver quais são os pontos do conteúdo que a gente precisa estudar mais, coisas que a gente deixou passar, que a gente achou que não era tão importante, mas cai nas questões. Então, esse tipo de coisa, só fazendo questões mesmo pra tu saber. Então, procura aí na internet, tem plataformas de estudo também, se tu tiver como assinar, ajuda muito. Então, faça questões, sério. É muito importante. Às vezes até os professores disponibilizam, né? Os meus professores têm alguns que mandam uma lista de exercícios antes da prova pra gente praticar. Então, isso também é uma coisa muito boa, porque ajuda bastante a gente. E, por fim, o último passo, que na verdade é uma combinação de duas coisas, é repetir em voz alta e explicar o conteúdo. Então, assim, tu pode simplesmente ler em voz alta e depois explicar só pra ti mesmo. Ou se tu tiver uma pessoa que tu possa explicar pra essa pessoa, talvez até um colega de faculdade, né? Que talvez vocês podem estudar juntos pra prova. Mas, assim, uma pessoa que tu conviva no teu dia a dia, que esteja sempre por ali, por exemplo, sei lá, se tu mora com os teus pais, chama a tua mãe aí e explica o conteúdo pra ela. Que nem eu, eu explico pro meu namorado. E ele tem interesse, ele me pergunta as coisas, então isso também me ajuda muito. Porque ele interage com o que eu tô falando, ele me pergunta alguma coisa, então ele, tipo, desafia o meu conhecimento, entendeu? Então, eu vejo se eu realmente estou dominando aquele assunto, se eu estou conseguindo explicar pra ele de uma forma que ele entenda. Aí eu vejo que eu aprendi mesmo. Porque quando a gente explica, a gente aprende muito mais. Então, é muito legal se tu puder explicar pra alguém que essa pessoa te pergunte, interage com o conteúdo, pra te ajudar a entender melhor se tu tá realmente aprendendo ou se tu só tá decorando o conteúdo. Porque quando tu decora o conteúdo, a pessoa te pergunta alguma coisa e tu, tipo assim, só larga aquilo que tu decorou. Mas se a pessoa começa a te fazer perguntas, tá, mas isso daqui o que é? Tu não vai ter como decorar isso, porque tu não sabe o que a pessoa vai te perguntar, entendeu? Então, isso é a melhor coisa que tem pra estudar. E esse é o meu método de estudo, gente. Essa é a combinação, assim, que eu mais uso nos meus estudos. Mas, como eu falei pra vocês, tem alguns momentos do meu estudo que eu vejo que é necessário mudar. Que é o que eu sempre falo pra vocês nos story vlogs. Eu sempre falo, gente, hoje eu optei por estudar de tal forma, eu acho que assim vai funcionar, normalmente eu estudo de tal jeito. Então, se tu me acompanhar aí nos meus story vlogs, tu vai ver que nem sempre eu faço esse passo a passo. Mas esse é um passo a passo coringa, que vai te ajudar na maioria das matérias. E é o passo a passo que eu sigo na maior parte dos meus estudos. Dificilmente eu fujo muito disso. A questão de fazer exercícios é algo que eu estou implementando agora. Eu ainda não estou 100% acostumada, mas eu já vi que está me dando resultados. Está sendo muito bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se essas dicas te ajudaram. Se inscreve no canal se tu for novo ou novo por aqui. Me segue lá no Instagram, arroba Mariana Biscaino com dois M's, que eu posto minha rotina diariamente por lá, pra te motivar nos estudos e ter uma rotina mais produtiva. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E é isso.